Bem, o objetivo dessa apresentação é apresentar aos senhores, principalmente o pessoal do mercado privado de TI, os resultados advindos da análise das bases de dados do sistema SEASG e ComprasNet. Queremos que vocês conheçam os nossos sistemas, que conheçam como nós controlamos esses sistemas e queremos que vocês conheçam os comportamentos devidos e os indevidos, os lícitos e ilícitos que se esperam das empresas que participam de licitações. Vamos analisar o impacto desses resultados para o mercado no tocante às contratações públicas, apresentar as deliberações do tribunal para melhoria dos controles internos e correção dos indícios de irregularidades encontrados. O que também quero mostrar é que o setor privado tem que estar consciente de que esse ambiente das licitações eletrônicas é um ambiente em que o controle se faz de maneira muito intensa, de maneira muito simples até e, portanto, é um ambiente em que o risco de cometimento de fraudes aumenta, o risco aumenta extraordinariamente. Portanto, no fundo, o que a gente quer é induzir as empresas privadas a que estejam conscientes e sabemos que a maior parte das empresas privadas têm um comportamento perfeitamente lícito e, mais que isso, luta por que o ambiente de competição seja impessoal, invado de transparência, sob o manto da moralidade, porque, na verdade, a precificação da corrupção atrapalha todo o mercado, principalmente as empresas éticas, as empresas que querem competir de forma aberta no mercado. Portanto, sabendo que é um sistema de controle atento, que evita o cometimento de irregularidades e que pode detectar com facilidade essas irregularidades, vai ao encontro do setor privado e dono, que é a maior parte desse setor, exatamente no sentido de se obter um ambiente transparente, limpo para a competição saudável entre as empresas. Muito bem. O Ciasg e o Comprasnet. O Ciasg é um sistema mais antigo, que é formado por um conjunto informatizado de módulos, utilizados pelos gestores para operacionalizar e registrar as atividades imerentes, as contratações da Administração Pública Federal. Enquanto que o Comprasnet é um nome que se dá ao portal de compras do governo federal e ele permite o acesso a informações sobre licitações e contratos realizados pela Administração Pública Federal, tendo a principal função, como principal função, a operacionalização dos pregões eletrônicos. Ele é utilizado principalmente pela União, mas também para outros entes públicos estaduais e municipais, quando lidam com recursos federais ou mesmo quando há a sessão desse sistema informatizado para esses outros entes federativos. Bem, nós usamos outras bases de dados também para realizar a nossa auditoria. Essas bases de dados serviram para cruzamento de informações, para que nós pudéssemos ter certeza dos indícios de fraudes ou de irregularidades ou de comportamentos anômalos que foram detectados na auditoria. A lei do Ciasg e Comprasnet, o RAIS, Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o nosso Ciaf, o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, da CGU, o Cadastro Nacional de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça. Chama atenção esse cadastro, é importante, porque a Lei 8.429, da Lei da Improbidade Administrativa, ela pune os agentes que praticam atos de improbidade administrativa. Mas na hora de culminar sanções, ela permite que aquele que foi punido por um ato de improbidade administrativa se participa como cotista, gerente de uma empresa. Esta empresa é declarada inidônea de forma reflexa em razão da condenação do seu cotista e gestor por improbidade administrativa. Também, o Cadastro Nacional de Empresas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Por que o TCU fez essa auditoria? Primeiro, nem precisaria dizer, dei uma olhada no montante, no volume de recursos que foi utilizado no exercício de 2009, somente com pregões eletrônicos. Estávamos falando, em 2009, apenas, só para que os senhores tenham uma ideia, de algo como 16,8 bilhões de reais. E esse número tende a crescer, e como eu digo, daqui a pouco, tudo será pregão. O RDC nada mais é do que a institucionalização do pregão. O pregão passa a ser a grande modalidade da administração pública brasileira. Bem, nós temos também, como justificativa para realizar essa auditoria, a verificação da consistência e a confiabilidade dos dados do sistema Ciasg e Comprasnet. Isso é algo que nós fazemos com alguma constância, verificar a consistência e confiabilidade de sistemas informatizados utilizados pela administração pública. Mas, mais que isso, nós queríamos verificar os controles internos existentes nesses sistemas e se a existência de inconsistências possibilita a ocorrência de irregularidades por parte dos atores do processo de contratação. Quem são os atores? Os gestores públicos, os pregoeiros, as equipes de apoio e, obviamente, as autoridades competentes para a prática dos atos que sucedem à licitação e mesmo durante a licitação e também os funcionários das empresas licitantes. Mas também o comportamento das empresas que atuam nos pregões eletrônicos. Bem, aqui é um gráfico extremamente simples que mostra a conjunção de interesses entre o setor público e o setor privado na realização de uma licitação confiável, transparente, dentro de um padrão ético pré-estabelecido. Há, portanto, o interesse público na contratação e o interesse privado por parte das empresas em serem contratadas, em participarem de contratos com a administração pública. A licitação se dá num ambiente em que operam sistemas informatizados, o Ciajo com o Prasnet, com seus controles internos. A administração pública busca a seleção da proposta mais vantajosa, mas, ao mesmo tempo, esse contrato tem que ser justo para o fornecedor à Constituição da República Federativa do Brasil. Ela tem uma preocupação extraordinária com a posição do contratado num contrato da administração pública. Vejam que ela ressalva, no artigo 37, inciso 21, a manutenção das condições efetivas decorrentes da licitação. Ou seja, todo aquele que é contratado pelo Estado tem um seguro de graça constitucional contra desequilíbrios econômicos e financeiros decorrentes de fatos supervenientes. Tudo estabelecido em lei, aportando na preocupação na rigidez econômica do contrato administrativo, no fato de que, no sistema capitalista, a empresa contratada tem direito ao lucro, ao lucro razoável, decorrente de uma ação econômica. Então, o resultado da licitação em contrato tem que ser bom para todos, como eu falei, bom para a administração e bom para o contratado. Principais achados, senhores, que resultaram dessa nossa atividade de fiscalização. Primeiro, verificamos irregularidades em licitações a partir de composição societária. Qual é o achado? Empresas com sócios em comum que apresentam propostas para o mesmo item de determinada licitação. Realmente, se você analisar a lei 866, você vai ver que não há uma vedação expressa à participação, numa licitação, de empresas que tenham sócios em comum. Essa não é, portanto, um chamado ilícito de mera conduta. Ou seja, essa ocorrência não é, a priori, uma ilegalidade. Porém, em alguns cenários, pode haver afronta ao núcleo essencial do princípio da impessoalidade. Quando se percebe que a coincidência vai além de mero aspectos formais. É difícil estabelecer os limites jurídicos para a licitude e licitude dessa atividade. Reparem que existem empresas de capitais abertos e nós podemos ter ações de determinadas empresas. E duas empresas de capital aberto podem participar de uma licitação. E, eventualmente, você tem participação societária em uma e outra, minoritária, absolutamente sem nenhuma relevância ou importância. Entretanto, é importante ver que, em alguns casos, o limite, a ideia de impessoalidade, esse núcleo essencial da ideia de impessoalidade, pode ser gravemente ferido pela participação de empresas que participam do mesmo grupo, que têm traços comuns muito, muito importantes e que operam com um intuito comum. operam não no interesse de uma ou outra empresa, e sim para um interesse terceiro que vai ser manejado pela atuação desses agentes privados. O tribunal, portanto, fez essa detecção, a detecção dessas empresas. Os impactos desse tipo de licitude são a possibilidade de favorecimento mútuo entre as empresas envolvidas, por meio de coluio, e, principalmente, o que a gente chama de atuação dos coelhos, que é aquela empresa que só entra, na verdade, para oferecer um lance muito baixo, desistir e colocar a segunda colocada em uma posição de privilégio em relação à administração pública, já que a negociação parte de um valor muito elevado, já que a empresa com ele foi desclassificada, e, muitas vezes, a negociação é feita com desvantagem para a administração pública. Ou só a paralisação da licitação com o estabelecimento da segunda colocada já é, de per si, ele mesmo, um favorecimento ilícito que resulta da atuação da empresa com ele. Nós também detectamos irregularidades em licitações a partir da composição societária. Aqui nós temos casos específicos, previstos na Lei 866, ilicitudes que se derivam diretamente da lei, como contratações, contratação ou participação em licitações de empresas cujos sócios são servidores públicos do próprio órgão contratante, ou atuaram como membros da comissão de licitação. Aqui, senhores, nós temos ilícitos de mera conduta. Pouco importa se houve privilégio ou se não houve privilégio, se o parente da comissão de licitação ajudou ou não ajudou. Isso é típico dos chamados crimes de mera conduta. O que se quer é evitar, a priori, em tese, qualquer tipo de ilação no sentido de se imaginar favorecimentos a quem quer que seja. Então, não importa o tribunal, não importa na órgita administrativa se houve ou não o resultado pretendido ou se havia algum resultado pretendido. Se isso ocorrer, isso viola o artigo 9º e há, portanto, uma ilicitude que deve ser evitada. É óbvio que, como consequência desse ilícito de mera conduta, você pode ter acesso a informações privilegiadas ou influência ou favorecimento no resultado da licitação. Mas, repito, esses impactos não têm a menor relevância. Podem não ter ocorrido. Mas, se ocorreu aquela conduta, a ilicitude está posta, é vedada no artigo 9º da Lei 866-93. Outro achado, senhores. Conduta irregular de empresas na licitação. São empresas que são reiteradamente desclassificadas por não atender aos editais ou não honrarem suas propostas. Reparem que, na lei que rege o pregão, nº 10.520, é um artigo 7º que cuida da sanção que pode ser aplicada às empresas que cometem ilicitudes, uma delas é a conduta de não assinar o contrato, não retirar o instrumento correlato convocada pela administração depois da adjudicação do objeto. É óbvio que o próprio artigo 7º deixa bem claro que deve ser realizado procedimento administrativo tendente à aplicação da sanção às empresas. O que a gente percebeu é que, na maioria das vezes, esses processos não são incorridos e não há punição à empresa com esse tipo de comportamento. Reparem que a administração pública tem que se seguir o princípio da indisponibilidade do interesse público. Ou seja, o interesse público não é disponível, ou seja, não é discricionária a decisão acerca da instauração ou não do processo. Ele tem que ser instaurado. O que não significa que a empresa vai ser condenada necessariamente. A empresa pode apresentar no processo próprio suas razões que demonstram as razões pelas quais não pode assinar o contrato. E há inúmeras razões que justificariam a não assinatura do contrato quando convocado. Porém, o processo, ele é obrigatório e deve ser instaurado. É óbvio que esse comportamento produz atrasos nas licitações, produz desistência de empresas aptas ainda na fase de lances e a propagação de um fenômeno que, na verdade, marca também a época do pregão eletrônico, que é a existência de empresas aventureiras e responsáveis que entram nas licitações eventualmente sabendo que vão ser desclassificadas ou com interesses exclusos não reveláveis apenas para obter ganhos extra-licitação. Conduta irregular de empresas nas licitações. Bem, os senhores sabem que a Lei Complementar 123 de 2006 é uma lei que criou o Simples Nacional, mas tangenciou, em grande medida, o nosso mundo das licitações e contratações, oferecendo benefícios às vantagens, privilégios, às empresas de pequeno porte, às micro e pequenas empresas. São cinco os benefícios. Um deles é o desempate no empate ficto. Nos pregões eletrônicos, se a distância entre o primeiro e o segundo colocado é menor que 5% e o primeiro não é pequena e microempresa, é oferecido o momento para a segunda colocada, micro ou pequena empresa, oferecer um lance inferior ao que está cotado em primeiro lugar. Essa é uma opção discricionária da empresa, ela não é obrigada a desempatar diante desse empate fictício, mas é uma faculdade que a lei lhe confere em homenagem a essa vantagem e todas da Lei Complementar 123 aos dispositivos constitucionais que determinam tratamentos diferenciados, inclusive nas licitações, no âmbito administrativo, às pequenas e microempresas. Mas, na verdade, na quarta-feira, não sei se essa ou outra, acho que o Cristiano está lembrado, a gente analisou um processo em que uma microempresa, ela atuava em conjunto com uma grande empresa, e ela buscava obter o primeiro e o segundo lugar. Se ela obtivesse o primeiro lugar, ela era vencedora, e ela desistia da licitação, desistia da contratação em homenagem para que a segunda colocada, a empresa do Bisbo Grupo, pudesse assinar o contrato. Se ela estivesse, se a primeira colocada fosse uma outra empresa, que não do Grupo, ela como microempresa, situada a 5% do lance vencedor, ela necessariamente realizava o desempate do empate ficto. Nós fizemos uma detecção do comportamento dessas empresas em 17 licitações e contratos, todos, em 16 deles, esse comportamento foi percebido, mais uma vez, por meio da nossa área de inteligência, da nossa área de TI, e nós aplicamos uma sanção à empresa de declaração de lindoneidade e determinamos que os outros 16, os outros 15 processos fossem também analisados para que fosse, se for o caso, aplicado de forma cumulativa em cada processo a sanção de declaração de lindoneidade, o que, aliás, decorre hoje da nossa jurisprudência. Ou seja, a declaração de lindoneidade que é feita pelo TCU, que pode atingir até um lapso temporal de 5 anos e que impede a empresa de participar de licitações de ser contratada com a administração pública federal, pois essa sanção pode ser cumulada em cada processo em que se verifica um comportamento espúrio, uma fraude à licitação. Então, esses comportamentos erráticos de micro e pequenas empresas foram detectados, muitas vezes, essas micro e pequenas empresas não eram micro e pequenas empresas, não tinham, não cumpriam as regras estabelecidas na própria lei complementar 123, que se estabelece o patrimônio líquido, o capital social das micro e pequenas empresas, e óbvio que o impacto é no sentido de causar prejuízo às demais empresas que são preteridas dos certames em favor de licitantes que fazem uso irregular dos privilégios legais que lhes são concedidos. Conduta irregular de empresas nas licitações. Aqui nós temos um conjunto de achados interessantes, nós percebemos que empresas declaradas inidôneas estavam sendo contratadas pela administração pública, ou seja, as declarações de inidoneidade podem nascer da própria lei 866-93, artigo 87 da 866, podem nascer da declaração de inidoneidade feita pelos tribunais de contas, é uma outra sanção, tem o mesmo nome, mas decorre de outra lei, os pressupostos são distintos, a declaração de inidoneidade pode decorrer da lei de improbidade administrativa, como falei, da lei 8.429, verificamos todos esse conjunto de empresas que não poderiam ser contratadas porque foram punidas, e óbvio que o impacto é o benefício das empresas inidôneas com prejuízo para as demais empresas que, afinal, são preteridas de forma indevida. Outro grupo de achados diz respeito ao descumprimento da legislação e irregularidade em adesão a registro de preços. Vocês sabem a questão do carona, do registro de preços, esse é um grande desafio que a administração pública tem, o tribunal de contas também, de controlar o sistema de registro de preços e, eventualmente, a adesão à ata de registro de preços. O sistema de registro de preços é uma excelente ideia, é um conjunto de procedimentos que permitem uma contratação simples, eficiente, pela administração pública, ela foi pensada na lei 8.666 e há um decreto que regulamenta esse sistema de registro de preços, fala da existência de um órgão gerenciador, fala da existência dos órgãos participantes, do somatório de demandas, e daí derivando uma ata que atenda a diversos órgãos e entidades, mas esse decreto cria a figura da adesão à ata de registro de preços, que é vulgarmente chamado de carona dessa entidade. O decreto alude a essa possibilidade, impõe um limite ao carona de, no máximo, contratar 100% do quantitativo máximo estabelecido na ata de registro de preços. Essa questão do carona está sendo muito discutida no tribunal, o tribunal tem algumas dúvidas acerca da legalidade, da constitucionalidade na figura do carona. O carona, tal como estabelecido no decreto, ele é uma dispensa de licitação disfarçada, porque você licita mil notebooks e contrata 20 mil notebooks por meio de 19 adesões de mil notebooks, então não há uma correlação bionívoca lógica entre o que foi licitado e o que foi contratado. Tem mil que foram licitados e 20 mil foram contratados, então 19 mil foram contratados, notebooks, sem licitação, por dispensa de licitação, o que é possível, a Constituição diz que é possível afastar a regra da licitação em hipóteses plausíveis determinadas na legislação. A dúvida fundamental é se um decreto pode, ele mesmo, com um ato normativo infralegal, estabelecer uma hipótese de dispensa de licitação. O tribunal, decisão do ministro Valmir Campelo, pediu ao governo federal que estudasse essa figura do carona, que estabelecesse limites a priori à figura do carona. Isso está em curso a um recurso que ainda não foi julgado e o tribunal ainda não tem uma decisão definitiva acerca do assunto. O que a gente tem são novas leis que oxigenaram um pouco esse assunto. O RDC, por exemplo, fala claramente da figura do carona, o que, de certa forma, afasta o vício formal de inconstitucionalidade, estabelece limites de 500% para a totalidade dos caronas, em uma ata de registro de preços, não mais de 500% na sua totalidade poderão ser objeto de adesão, o que vai ao encontro de uma ideia de impessoalidade, moralidade, até eficiência. E é uma decisão fantástica do ministro Haroldo Cedrais, que ainda não foi suficientemente apreendida pela administração pública, que estabelece que nos editais para atas de registro de preços já deve ser pré-estabelecido a priori no edital claramente qual é o quantitativo que vai poder ser objeto de adesão à ata de registro de preços. Então vejam, numa licitação para uma ata de registro de preços, se todos sabem a priori que vão ser comprados mil notebooks e que 10 mil notebooks poderão ser demandados por adesão, todos os licitantes já sabem a priori a dimensão econômica daquela licitação. E todas as empresas privadas poderão fazer o seu juízo a priori, avaliar o seu custo de oportunidade, participar ou não, daquela licitação. E mais, poderão precificar levando em conta critérios de escala. Ou seja, aquela não é uma licitação para mil, é uma licitação para 10 mil, muito provavelmente, eu vou vender 10 mil notebooks. Foi uma solução fantástica que eu acho que nós do tribunal devemos divulgar e incentivar a compreensão correta da questão, porque me parece que resolve em enorme medida o problema jurídico da adesão à ata de registro de preços. Bem, aqui a gente percebe contratos que foram aditivados em percentual acima de 25% ou logo após o início do contrato, indicando falta de planejamento. Bem, aqui houve um potencial prejuízo da economicidade da licitação e a isonomia entre os licitantes. Aqui a gente está falando do limite dos 25% que consta da velha e boa 866, incidente sobre o valor inicial atualizado do contrato. Aqui também há uma regra do decreto também de constitucionalidade duvidosa que permite que a ata de registro de preços possa ser aumentada, as quantitativas possam ser aumentadas nos mesmos limites da 866. Então, muitas vezes se via um aumento dos quantitativos da ata e depois, novamente, um aumento, depois da assinatura do contrato, uma reincidência dos 25%, ou seja, um bis in idem nos 25%. Descumprimento da legislação e irregularidades em adesão à ata de registro de preços. Então, aqui sim, você tem aquisição de quantitativos superiores a 100% do definido na ata, está no decreto que regulamenta a ata de registro de preços do 3.931, contratos assinados após o término do prazo de vigência da ata, o prazo de vigência da ata de registro de preços é de no máximo um ano, há no decreto uma regra que permite a prorrogação por mais um ano e que foi considerada ilegal pelo Tribunal de Contas da União. Esse decreto, ele incorreu em excessos em alguns casos, e esse é um deles. adesão a atas de registro de preços de outras esferas administrativas, há uma posição do Tribunal muito clara no sentido de que a esfera federal não pode aderir a atas de registro de preços de outras esferas, na esfera estadual ou municipal. A questão é simples, as licitações realizadas na esfera estadual não atendem os requisitos previstos na esfera federal, como, por exemplo, publicidade, diário oficial do Estado e não diário oficial da União, então haveria uma impossibilidade jurídica de adesão da União a atas de outros entes. Alguns resultados quantitativos. Bem, nós analisamos algo como 142.524 contratos e algo em termos numéricos 104 bilhões. Isso realmente é uma capacidade de fiscalização inusitada que jamais imaginávamos há algum tempo atrás. Nós, alguns exemplos, detectamos 9.430 ocorrências cuja soma dos quantitativos adquiridos ultrapassou o máximo permitido registrado nas respectivas atas. Houve extrapolação dos quantitativos fixados na ata de registro de preços. 1.111 ocorrências em que a soma dos quantitativos adquiridos por cada órgão contratante fosse superior a 500% do máximo que poderia ser adquirido. Reparem que o limite jurídico é 100% e nós estamos estabelecendo um corte de 500%, ou seja, estamos dizendo que o limite jurídico foi extrapolado em muito. Então, casos gravíssimos de irregularidade. 472 contratos firmados por entidades estatais com empresas declaradas inidôneas. 472 contratos da administração direta e 998 estatais. Bem, isso produz o número de quase 1.500 dos contratos ilícitos que partem de um pressuposto de ilicitude. 10 casos em que membros de comissão de licitação e aí tem os diversos tipos registrados no Comprasnet participaram de forma indireta de licitações, o que viola o artigo 9 da lei 866. E 3.921 casos de empresas contratadas cujos sócios eram servidores do próprio órgão contratante, o que também é uma violação ao artigo 9 da lei 866-93. 2.609 registros de contratos na base de dados do Ciaje com aditivos superiores a 25%, o que é uma ilicitude clara. 123 ocorrências cujos valores estimados estavam superiores ao limite máximo estabelecido pela 866 para modalidade. Vejam que na base do Ciaje nós tivemos acesso a informações acerca de concorrências, tomadas de preço, convites. Então aqui estamos falando desse universo, sabemos que essas modalidades de licitação elas são decididas a partir do valor prognosticado da contratação e nessas 123 ocorrências houve erro ou falha na escolha da modalidade adequada. 922 casos, 75 licitantes em que as empresas elas utilizaram o benefício do desempate no empate ficto de micro e pequenas empresas, não sendo juridicamente micro e pequenas empresas olhando portanto seu patrimônio líquido, capital social do ano anterior como o manda a lei elas não estavam dentro dos limites de 240 mil 2 milhões e 400 estabelecido para a caracterização de uma micro ou pequena empresa ou seja, tivemos empresas que não eram micro empresas, que não eram pequenas empresas e que usaram em 922 casos os privilégios que não eram possíveis de serem utilizados. bem, era basicamente isso, eu digo que como conclusão a essa auditoria ela tem uma grande virtude, ela foi dividida os termos resultados e de determinações do tribunal em dois mundos distintos, o futuro e o passado. em relação ao futuro convido vocês a se quiserem olharem a nossa decisão nós fizemos determinações e recomendações para a melhoria do sistema Ciazgo do sistema comprasnet para a melhoria do controle interno desses sistemas para que essas irregularidades pudessem ser detectadas pudessem existir alertas ao pregoeiro para que ele possa eventualmente usar os recursos da lei para evitar ou paralisar um procedimento que esteja sendo realizado de forma ilícita nós remetemos essas informações ao Ministério Público à Polícia Federal e fizemos também dirigimos aos órgãos o conjunto de informações que permitirão a esses órgãos verificar o que ocorreu no passado se cabe ou não instalação de processo para apurar irregularidades já perpetradas nós temos absoluta consciência de que a eficácia do controle em relação ao passado é muito baixa muitas essas situações provavelmente já ocorreram muitos contratos já foram executados pagamento já foi feito serviço já foi prestado os bens já foram entregues de nenhuma forma temos como principal norte remexer o passado mas vamos fazê-lo é indisponível isso o grande a grande virtude dessa auditoria foi estabelecer um divisor de águas avisar ao governo federal que o comprasnet e os Ciasc precisam melhorar e precisa haver um incremento em termos de qualidade do controle interno desses sistemas esse foi um grande aprendizado para o tribunal e o que volta a dizer é que esse tipo de operação ele passa a ser quase uma deve passar a ser uma constante do tribunal o controle pari passo com o comitante quase que num sistema de malha fina das licitações eletrônicas realizadas pelo Estado nós estamos melhorando o nosso setor de inteligência melhorando o nosso setor de TI ampliando as nossas bases de dados criando programas que tipificam e criam tipologias de fraudes ilicitudes isso é uma questão quase como de gato e rato ou seja há sempre novas fraudes que poucas empresas tentam cometer e o tribunal está atento para a detecção dessas fraudes e no fundo o que importa é dar uma mensagem ao setor privado de que o ambiente das licitações eletrônicas pode, deve ser e muito provavelmente será um ambiente de enorme tranquilidade para as próprias empresas ou seja nós vamos poder garantir para o Estado e para as empresas de que as competições realizadas no âmbito eletrônico são competições limpas impessoais e são inspiradas na ideia de moralidade mas também de economicidade e eficiência queremos extrair no limite do possível a proposta mais vantajosa para o Estado para o Estado